Os vestibulandos que participaram do processo seletivo da Unifenas concorreram a 10 cursos oferecidos pela instituição para o segundo semestre de 2017. Foram 4 horas de prova e ao final eles falaram de suas expectativas em relação à avaliação. Foi uma prova tranquila, bem elaborada, sem dificuldade nenhuma, apenas basta ter muita interpretação para fazer a prova. Acho que eu vou bem pela expectativa que eu tinha criado. A prova tradicional do vestibular da Unifenas, como mostram as fotos nas redes sociais, foi aplicada em sete estados brasileiros e no Distrito Federal. Em Alfenas, enquanto era aplicada a prova, familiares aguardaram na recepção do campus e puderam conhecer um pouco mais da infraestrutura do curso de medicina. Este pai de vestibulanda, formado em medicina veterinária e em direito pela Unifenas, trouxe a filha para concorrer a uma vaga do curso de medicina. Por confiar no ensino da instituição, ele torce para que ela também se forme nesta universidade. Fico muito feliz, até emocionado, voltando para a Unifenas para trazer minha filha para fazer vestibular para a medicina. Então, isso para mim é muito gratificante e me emociona muito. Ao avaliar o processo seletivo, o professor Mário Sérgio Oliveira Suertes, pró-reitor acadêmico, destacou o fato da Unifenas estar preparada para o ensino de qualidade, que envolve, por exemplo, programas de monitoria, projetos de pesquisa e iniciação científica, bem como ações de extensão. Um aluno, para ter essa formação, essa produção de conhecimento, para ele estar projetado para o mercado de trabalho, ele tem uma série de complementares. Quando nós somos uma universidade, a universidade vai oferecer ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Então, nós temos ações na comunidade, diversas atividades que, de fato, colaboram e contribuem ainda mais para essa formação de qualidade. Os vestibulandos agora aguardam o resultado, que será divulgado no dia 8 de junho, a partir das 19 horas, pelo site unifenas.br. Gostei bastante da estrutura da escola, espero passar. Eu achei boa a prova, foi legal de fazer e tal, e eu acho que eu estou com expectativa grande até. Dois anos anteriores já, eu já havia feito. Ou seja, você quer mesmo estudar na Unifenas? Quero, quero vir para o Fenas, hein?